Vamos à Brasília com o Délio Rocha. O Délio tem informações conversando agora com o deputado federal Júlio César do PSD, que ontem esteve reunido com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Oi, Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo, bom dia a todos. Nádia, hoje pela manhã o ministro Paulo Guedes vai participar de uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele vai discutir as propostas de reforma da Previdência e ontem, Nádia, quem esteve reunido com o ministro foi o deputado Júlio César do PSD, do Piauí. Na oportunidade foram discutidos muitos pontos da reforma da Previdência e o PSD, partido do deputado Júlio César, fechou apoio à reforma, mas desde que fiquem de fora, nesse texto, o BPC e a aposentadoria rural. É isso mesmo, deputado? Bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia, Elivaldo, bom dia, meu querido povo do Piauí. É isso. Délio, estivemos ontem reunidos, a bancada do PSD, com o ministro da Economia, onde foram discutidos vários temas. E o tema mais comentado é exatamente o BPC e a aposentadoria dos trabalhadores rurais, que o partido faz parte do bloco de 13 partidos, que somam 291 deputados, assinaram aquele documento para excluir da redação este texto. Então, trabalhador rural e o benefício de prestação continuada. Então, isso é inquestionável. O partido vai apoiar a reforma com esta condição. Lá, nós discutimos muitos outros assuntos. Discutimos um assunto... Deputado, inclusive, dentro do Pacto Federativo, ontem o senhor tratou com o ministro Paulo Guedes sobre a distribuição, a melhor distribuição do bolo tributário. O senhor, inclusive, deu uma sugestão para ele, que foi aceita? Bom, o ministro e o presidente sempre falam na revisão do Pacto Federativo. E ontem, nesta reunião, eu dei uma sugestão para ele aumentar o dinheiro dos municípios, do FPM e dos estados do FPE. E a sugestão nossa, retornar aquela contribuição social do lucro das empresas, que era o imposto de renda no passado, que, em 88, a União tirou para não dividir e nós queremos que retornem para o bolo. O que isso representa? Representa, a preço do ano passado, quase 80 bilhões de reais. E o que vai para os estados? Os estados têm 4 pontos... Aliás, os estados têm 21,5%. Vai dar 17 bilhões para todos os estados. E para o Piauí, quanto vai representar? Fiz as contas aqui com o Délio. Vai dar 750 milhões a mais a partir do ano que vem sendo aprovado este ano. E para os municípios? E para os municípios, 530 milhões. Então, 1 bilhão, 200 e tanto a mais. Isso é muito importante. O ministro diz, ótima ideia, vou providenciar. Como eu não confiei, eu já providenciei o projeto. Estou com ele pronto para, aprovando a reforma da Previdência, aprova automaticamente este projeto e faz o compartilhamento desses recursos com todos os estados e com todos os municípios do Brasil. Aí, sim, eles vão ter o apoio dos prefeitos, de todos os prefeitos, através das associações, de todos os estados brasileiros e dos governadores. Ontem eu tive uma conversa com o governador Welto e ele achou a ideia fantástica. Vamos trabalhar. Se der certo, é uma grande saída para o Pacto Federativo. Deputado, rapidinho, que nosso tempo aqui está curto. O presidente Jair Bolsonaro, o senhor fez um convite a ele. E é possível que ele participe da próxima reunião da bancada nordestina? Ele tem o compromisso, ele e o ministro, onde nós vamos discutir os problemas regionais. Dentre esse, o do Pacto Federativo, contra a junção, a união do Banco do Nordeste e o BNDES, fundir os dois bancos, isso vai tirar um patrimônio do Nordeste e levar dinheiro do Nordeste para o Sul e Sudeste, revitalizar o DENOX, refazer a Sudene e outros assuntos de interesses regionais. Então, ficaram de marcar, em princípio, para o dia 16, mas dependendo da chegada do presidente, ele vai agendar ainda para este mês. Deputado Júlio César, muito obrigado aqui pela sua participação no Notícia da Manhã. Nádia Rodrigues, é com você. Muito obrigada, Adélio Rocha, ao vivo de Brasília, trazendo essas notícias da economia brasileira. Alivaldo e a TV Cidade Verde e o SEBRAE, o Governo do Estado, apresentam o Congresso das Cidades do Piauí. É um evento consolidado, já desde a sua primeira edição. Nós vamos ver agora o depoimento de quem já participou e confirmou presença no Congresso das Cidades. Vem aí, a segunda edição do Congresso das Cidades do Piauí. O Congresso das Cidades, sem dúvida, foi um grande evento. E nós estamos já na expectativa desse segundo encontro que teremos em breve, agora em maio. Com certeza vai trazer grandes parcerias. É muito importante para trazer o conhecimento para os gestores, como buscar recursos na área da saúde, na área da infraestrutura. E eu quero aqui convidar todos os prefeitos da Ampar, do Médio Parnaíba, todos os prefeitos do Piauí, para participar. Dizer da importância de a gente estar sempre, sempre estar juntos, discutindo as municipalidades, junto com os outros colegas prefeitos e com esse grande evento que a TV Cidade Verde vem para abrilhantar mais as conquistas municipalistas. Trará essa oportunidade para todos os prefeitos do município e do estado do Piauí. Segundo o Congresso das Cidades do Piauí. Elivaldo, em 2019 o tema será gestão, inovação e desenvolvimento humano. É uma oportunidade de promover novas ideias e soluções entre prefeitos, gestores, assessores, instituições parceiras, empresas, profissionais liberais de várias áreas também. O Congresso das Cidades do Piauí terá palestrantes renomados, oficinas, seminários, feira de negócios. Aguarde mais novidades, as inscrições já podem ser feitas pelo portal cidadeverde.com. É só você acessar cidadeverde.com.br, Congresso das Cidades do Piauí, aliás, Congresso das Cidades, tá bom? O segundo Congresso das Cidades vai acontecer de 6 a 8 de maio no Atlantic City. Não perca, imperdível. Elivaldo, vamos à última de hoje? Dádia, na dança das filiações, ontem uma novidade. Foi só o vereador Luiz André assumir o comando do PSL para o ex-vereador Antônio José Líria deixar a sigla. E à noite, ele já assinou a ficha de filiação ao PSD, que já tem como pré-candidato à Prefeitura de Teresina o deputado Georgiano Neto. Ele aí ao lado de Georgiano, o Tiago Vasco Celos também, que já é integrante do PSD, já com a ficha de filiação na mão, abonada pelo pré-candidato Georgiano Neto. E ontem, rapidamente, ele me disse, no PSD vou retomar meu mandato na Câmara Municipal. Ou seja, Antônio José Lira vai ser candidato a vereador em 2020. E mais que isso, Nádia, ele também cumprirá outro papel nessa batalha eleitoral. Ele será escalado para ser o batedor do PSD na campanha eleitoral do ano que vem. É, né, Eduardo? Aí é com ele mesmo, viu? Aí ele é profissional. Aí ele domina. Ele domina. Ele está em casa. Mas o prefeito Femino Filho também já está se cercando de cuidados com relação a esse item importante da campanha. Obrigada, Alivaldo. Até logo mais no Jornal do Piauí. E aí E aí E aí